Conforme avançamos gradativamente para um futuro de possibilidades, é inevitável que questões éticas e dilemas morais surjam com cada vez mais frequência. O quão correto é manipular um feto no intuito de garantir vantagens biológicas para uma criança que ainda não nasceu? Como será a desigualdade quando homens puderem pagar por modificações sobre-humanas? Se o ser humano puder modificar uma espécie por inteiro, visando diminuir o contágio de doenças, o que isso causaria na natureza? Máquinas capazes de pensar e agir com emoções simuladas são consideradas seres vivos ou objetos? O homem está realmente brincando de ser Deus? Entre esses e outros questionamentos, temos um progresso avassalador que acontece dia após dia, nos levando para um mundo cada vez mais artificial e manipulável, o que não é ruim como talvez pareça. Temos a possibilidade de erradicar doenças e viver cada vez mais, criar novas tecnologias, trabalhar lado a lado com androides que aprendem e nos dedicarmos a causas urgentes, como economia colaborativa e sustentabilidade. Acontece que, junto a todos os pensamentos, ainda existe por aí um conservadorismo que prejudica, de certa forma, o desenvolvimento. Enquanto a ciência luta para avançar o mundo, pessoas brigam para defender a Bíblia, como se o progresso tecnológico fosse inimigo das religiões. O pensamento conservador também alastra informação falsa, criando multidões que não conseguem distinguir o que é real, com fatos e argumentos, do que a idiotice, como a Terra plana. Disse que as grandes revoluções do mundo acontecem quando mais de 25% das pessoas acreditam nelas. Essa quantidade é suficiente para impactar e gerar mudanças nos demais, espalhando a inovação e naturalizando o processo. Isso pode ser real e palpável quando falamos de produtos novos, talvez, mas e quando falamos sobre o futuro em si? Será que um quarto do mundo desejar o progresso tecnológico é suficiente para que todas as outras pessoas passem a enxergar os benefícios que isso pode nos trazer? Ou será que caminhamos para um momento de conflito, em que as opiniões divergentes de progressistas e conservadores causarão terror e estopins de guerra civil? O futuro vai chegar de qualquer forma, querendo ou não. Nesse momento, podemos presenciar uma revolução da consciência artificial, mas também coisas como a queimada das bruxas e movimentos estéticos agressivos. Não sabemos ao certo o preço a se pagar. Privacidade? Segurança? Ética? Liberdade? Conformismo? O que sabemos é que esses dilemas adiantam os conflitos filosóficos do amanhã e por isso são tão importantes. Qualquer que seja a sua visão ou a sua escolha, precisamos refletir sobre esse confronto iminente e entender que o progresso não precisa nos dividir mais do que o mundo moderno já fez.